e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade estamos novamente aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos no capítulo 29 do livro Nosso Lar já estamos no final do capítulo intitulado A Visão de Francisco. No último programa a enfermeira Narcisa ela conversa com André Luiz explicando a ele que o problema do Francisco é o problema de muitos que desencarnam e que chegam ao mundo espiritual totalmente desequilíbrio porque foram muito apegados ao corpo material em excesso demasiadamente apegados e não conseguem aceitar a ideia da de deixar o corpo de carne. Nós comentamos no programa passado se isso era um problema na década de 30 quando o livro é escrito imagine agora no ano de 2023 o quanto não deve ser doloroso aflitivo desequilibrante para muitos que desencarnam que foram totalmente apegados ao corpo totalmente apegado as coisas materiais e sem terem desenvolvido em nada um pouco a sua espiritualidade porque infelizmente vemos muitos hoje em dia só cuidando dessa parte como a gente sempre coloca nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo porque é o instrumento material da nossa evolução e é emprestado e é emprestado não é nosso e como e tudo que é emprestado a gente tem que cuidar muito bem não é porque nos foi emprestado por Deus para nossa evolução então os trabalhos nas colônias espirituais nessa fase evolutiva do nosso planeta né que estamos na numa transição os trabalhos devem estar decuplicados né dez vezes mais do que eram porque infelizmente muitas pessoas estão demasiadamente apegadas a seus corpos físicos só dando importância a aparência esquecendo de desenvolver a essência que é toda espiritual porque antes de tudo nós somos espíritos é a narcisa disse que o no caso o francisco ele tomou depois que ele começou a sentir os vermes a ruerem o próprio cadáver ele tomou se de horror então ele passou de uma ação de apego demasiado para um para repelir demasiadamente o próprio corpo e foi isso que a gente é conversou no último programa nos referindo ainda sobre a problemática do francisco estamos agora vamos começar a ler o parágrafo 32 que é o último né é o penúltimo parágrafo do capítulo do capítulo graças ao pai venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço aproveitamento do tempo né teresa é ela né no caso ela que a gente já viu que ela que ela queria ajudar os seus familiares na terra e a irmã a ministra veneranda endulçou o pedido dela né falou que aceitaria qualquer pedido dela a partir da doação dela de serviço de 10 anos nas câmaras de retificação então ela está dizendo que ela está aproveitando bastante esses últimos anos de de serviço porque quando a gente lida com a dor do outro não tem como a gente não pensar nas próprias dificuldades porque nenhum de nós aqui na terra é santo só se tiver no nome porque na essência nós somos espíritos muito inferiores ainda muito desequilibrados né incultos intelectualmente e moralmente falando mas então os espíritos dizem que nós estamos mais para o animal ainda porque é do reino hominal então esse trabalho no lidar com doentes realmente muito mais desequilibrado do que nós nos ajuda a meditar é o que ela está é o que ela está dizendo eu estou aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço eu escutei teresa a palestra do artur valadares quem não conhece por favor vá na internet porque bendito seja é muito bom os ensinamentos que esse menino traz menino né porque já deve ter uns 30 anos mas já tem um tempo então ele nos traz realmente ensinamentos pérolas e ele estava citando o Emmanuel e ontem eu estava ouvindo isso essa questão do aproveitamento do tempo ele perguntou uma vez perguntaram o Emmanuel ele citou isso como é que ele conhece conhecer tanta coisa né tanta mensagem que o Emmanuel não tem ele só nos livros comentários sobre evangelhos paulo de tarso etc são milhares de mensagens de ensinamentos profundos como é que ele consegue ter todo esse conhecimento e trabalhar tanto porque trabalha o espírito quanto mais superior mais trabalha e ele respondeu meu filho é porque é porque eu aproveito cada minuto do tempo que eu tenho é então a característica do espírito já esclarecido é essa não é é o que Mário Tereza de Calcutá falava né eu sou um lápis na mão de Jesus ele pede para eu escrever eu escrevo não tenho né o tempo dela era esse tempo todo então é característica do espírito já mais esclarecido e consequentemente também mais evoluído e aí ela vai concluir com toda a sua sabedoria o que ela tem é observado nesses 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 anos de trabalho que ela já trabalhou seis anos e meio ainda falta o mais três anos e meio para concluir mas nessa nesse período ela já chegou uma conclusão e ela vai falar agora para o André Luiz e o André Luiz vai falar para a gente a como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos da carne então por que que ela está dizendo que a gente dorme que a gente não está desperto e Paulo na carta aos efésios ele fala isso aos seus aos seus discípulos né aqueles que querem seguir a mensagem de Jesus desperta ó tu que dormes porque no a gente reencarnou para trabalhar né isso que o Marco acabou de dizer que o Emmanuel disse que aproveita cada minuto da existência dele ninguém está de férias ninguém está a passeio aqui na terra a gente precisa desenvolver tarefas úteis a gente precisa se movimentar sim nem que seja no pensamento aqueles que estão né é que estão impossibilitados de se locomover que estão atrelados a uma cama um cátere de dor de aflição mas tem o pensamento pensamento bom as orações a serem feitas então nós estamos é muito iludidos achando que a na terra a gente não tem trabalho nós encarnamos num planeta de provas e expiações porque nós temos lições a serem refeitas que foram mal feitas a gente precisa aprimorar aquelas que a gente já está começando a entender então aqui na terra é trabalho a gente aprende no mundo espiritual o que precisa melhorar no comportamento mas quando a gente encarna é necessário a prática então o no caso do Francisco como é que ele se equivocou ele se equivocou achando que ele só tinha que cuidar do corpo era o único era o único desafio dele vamos dizer assim na encarnação único objetivo e o objetivo não é esse o objetivo é aprimorar a nossa alma através do nosso corpo porque é assim que a gente age a gente só pode aqui na terra vivenciar experiência se a gente tiver encarnado então aqui nós vamos passar por testes de aprendizados de teorias que nós tivemos no mundo espiritual mas como ela está colocando muitas pessoas na terra estão dormindo para essa realidade ainda não despertaram ainda continuam achando que só a matéria é importante que a vida é só a vida no corpo era o caso do Francisco então ela ela concluiu na sua sabedoria que a maioria dos espíritos encarnados estão nesse nesse nessa ilusão nesse sono ainda não despertaram para a realidade não é de da vida espiritual então o sono na realidade a gente pode dizer que o sono é uma ilusão é a ilusão que nós temos aqui na terra de que só a vida material é a verdadeira e única olha e nisso que a Teresa colocou vamos conjugar aqui uma mensagem do Emmanuel com uma mensagem que Kardec coloca no evangelho segundo o espiritismo olha a Teresa citou Paulo em carta aos efésios é a carta aos efésios capítulo 5 em que Paulo diz assim desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará é a mensagem de Paulo aí o Emmanuel vem comentando no livro fonte viva no capítulo acordar e erguer-se é o título da página em que ele diz assim no final qual é o capítulo do fonte viva é o capítulo eu não tenho número é acordar e erguer-se é o título do capítulo posso ver daqui a pouco aí no final no final da página desse capítulo dessa página ele disse assim Emmanuel diz assim disse Paulo desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e os Cristo te iluminará e nós repetiremos acordemos para a vida superior e levantemos-nos na execução das boas obras e o senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros então o Emmanuel faz um complemento na mensagem de Paulo para que nós acordemos para a vida do espírito para a vida superior e nos levantemos na execução das boas obras porque aí com essa disposição Jesus vai nos ajudar para que nós possamos assim ajudar os outros que a nossa finalidade e no evangelho a nossa finalidade aqui na terra e no evangelho segundo espiritismo no capítulo seis o Cristo consolador Kardec coloca seguinte trecho ele comenta o seguinte trecho o espiritismo vem na época acredita cumprir a promessa do Cristo preside ao seu advento o espírito de verdade ele chama os homens a observância da lei ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas advertiu o Cristo ouça os que tem ouvidos de para ouvir o espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porquanto fala sem figuras nem alegorias levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores então o espiritismo vem trazer tudo isso e ele diz aqui que vem abrir os olhos e os ouvidos mas para que nós possamos ver e escutar é necessário que nós permitamos que ele nos abre os olhos e os ouvidos através de que do que o Emmanuel fala aqui que nós acordemos para a vida superior comentando a mensagem de Paulo e levantemos na execução das boas obras e aí sim o senhor nos ajudará e aí sim o espiritismo vai poder que é Jesus abrir os nossos olhos e ouvidos então conjugando uma mensagem com outra nós vemos que tudo depende da nossa vontade como acontece aqui com a narcisa e aí é por troca mas é assim conosco ainda ela só podia vir ajudar aqueles que ela pretendia enquanto quando ela for reencarnar se ela a veneranda endossou o pedido dela mas se ela desce 10 anos no trabalho de trabalho nessas câmaras aqui aí ela está dizendo ó como é tem aproveitado bastante nesses últimos anos mas como é profundo sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne como era o dela também com certeza anteriormente era mas agora ela resolveu porque Deus não quer a morte do pecador ele não quer ele quer que ele se levante progrida para a vida eterna não é o evangelho nos diz isso então é esse o ensinamento que ela está nos trazendo agora ela vai dar uma lição agora muito importante para nós isto porém deve preocupar nos mas não deve ferir nos porque se a gente porque a gente vê isso aqui nós que estamos encarnados a gente tem contato com pessoas que estão nesse processo que são estão profundamente iludidos com a matéria profundamente dá para notar pelo comportamento e pelo convívio mas se a gente ficar desesperado com essa situação principalmente de quem a gente ama a gente não vai conseguir ajudar a gente vai se desequilibrar e aí é o que Jesus diz é cego guiando cego e todo mundo no abismo então a gente lamenta como ela diz aqui ela fica até um pouco preocupada com isso mas ela não admite que isso a perturbe que isso a fira porque senão ela não vai conseguir nem fazer nada porque imagine se cada paciente lá no mundo espiritual que chega na enfermaria nesse desequilíbrio se ela ficar ali demasiadamente perturbada triste chocada ela não faz nada ela vai ficar paralisada ali do lado do francisco e não vai atender os outros porque ficar fica só pensando nessa situação pensando 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 e não resolve o problema e às vezes a gente tem que ter esse cuidado até com a gente mesmo uma uma preocupação seja ela qual for de família uma preocupação de uma enfermidade uma preocupação na nossa casa religiosa se a gente ficar demasiadamente preocupado com o assunto a ponto de nos ferir de não deixar a gente fazer mais nada de nos paralisar a gente está indo por um caminho errado porque já imaginou jesus então parava de cuidar do planeta porque todo mundo aqui está dormindo aos olhos de dele está todo mundo com problema ele ficava sentado chorando estava chorando né até hoje desde que ele começou a chorar lá no horto das oliveiras estava chorando até hoje não fazia mais nada então é a gente pode levar isso também para a questão das nossas culpas das nossos erros né das nossos desmandos nessa encarnação no outro dia ela na nossa casa espírita uma pergunta uma com uma amiga nossa fez essa pergunta para a gente é a se a culpa poderia paralisar a nossa evolução pode se a ficar só pensando nela só pensando nos nossos erros a gente não caminha porque a gente precisa dessas experiências de vez em quando a gente lembrar delas lógico a gente não tem alzheimer a gente não sofre de amnésia a gente vai se lembrar mas o problema é se paralisar nesse pensamento tanto como a narcisa está dizendo isto porém deve preocupar nos mas não deve ferir nos então ela está dizendo para ele olha meu filho você vai trabalhar aqui conosco nas enfermarias a gente vai ficar preocupado não só com os que estão aqui mas os que estão chegando que também está chegando uma leva aí muito grande de desequilibrados mas a gente se a gente deixar se ferir por esses pensamentos que ela usa a palavra ferir se a gente ficar se machucando o tempo todo com isso a gente não não consegue fazer nada então essa lição é muito importante igual ao tem uma pergunta ou pior porque por exemplo todos nós temos um amigo espiritual um que nos tenta nos guiar na nossa encarnação e haja paciência nem conosco deve ser mal eu às vezes comento lá em casa que meu Deus do céu a guiar alguém como eu deve ser um grandão porque não ia dar conta é então será que com todos os nossos desmandos o nosso comportamento errôneo dia a dia e aí será que ele fica ferido com isso ele fica como a narcisa coloca aqui né ele se preocupa mas não se fere é e aí na pergunta 467 do livro dos espíritos né o capítulo da intervenção dos espíritos Allan Kardec pergunta assim pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastar não não desculpa 468 renuncio às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele então renuncio às suas tentativas os espíritos cuja eu tô eu estou que me ajudar é o tabulado bom quer me ajudar e eu não tô eu não tô me comportando eles renunciam aí olha a resposta dos espíritos que querias que eles fizessem quando nada consegue abandonou o campo entretanto ficam à espreita de um momento propício não mas isso aí é o inferior é o inferior é com a espreita de um momento propício então o nosso comportamento é que vai dizer da influência do espírito ou não isso para o lado inferior mas para o lado superior também porque praticando bem a gente engaria a presença dos bons espíritos sempre só que ele nos abandona mas ele nos deixa momentaneamente porque aí ele vai esperar um comportamento nosso melhorar para ele poder nos ajudar né porque os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem e aí sim aí ele vai então eles não se ferem com isso eles têm o trabalho deles mas eles dependem do nosso comportamento é paulo ele nos lembra a todos nós né nas suas cartas e principalmente na como deve ser o nosso comportamento enquanto encarnados nós estamos e cristãos nos propomos ser na segunda carta aos corintos capítulo 4 versículo 8 9 10 ele vai falar a nossa realidade enquanto encarnados ele coloca assim em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos então né o que a narcida o que a narcisa falou para o André Luiz ó meu filho isso realmente é uma preocupação mas a gente não deve né ficar angustiado com as coisas que a gente vê e até com o próprio comportamento como Paulo diz em tudo somos atribulados mas não angustiados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos porque senão se a gente entrar numa numa num pensamento de que a o mundo não tem jeito Jesus abandonou o barco a gente cria um clima de pessimismo tão grande na nossa vida que a gente não consegue fazer nada de bom e de útil porque a gente fica preso nas teias do pessimismo e aí a gente acaba tendo o comportamento dessas pessoas que são altamente materializadas e não conseguem ver que a terra é um planejamento divino é Jesus que criou a terra que cuida de nós então é ele que toma conta nós como como cristãos que desejamos ser verdadeiramente temos que nos lembrar que aqui na terra nós vamos ter aflições e muitas porque somos espíritos endividados mas não estamos abandonados não devemos nos desesperar porque nós temos um mestre e senhor que se chama Jesus e que cuida da gente e os pensamentos pessimistas vão chegar vão mas que nós resistamos lembrando do amor de Jesus para nós não é nós estamos chegando ao fim de mais um programa que Deus que Jesus que os bons espíritos possam nos fortalecer continuar nos fortalecendo para que a gente saia melhor dessa encarnação do que quando a gente chegou muita paz a todos muito obrigado a todos pela atenção e pela paciência de nos ouvir mais uma vez fique com Deus a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina e Marco Antônio